Na volta da testagem na modalidade drive-thru em Goiânia, uma fila gigante se formou ao redor do Teatro SESI, no setor Santa Genoveva. Por aqui, muita gente preocupada com o aumento no número de casos da Covid-19. Está acontecendo muito, né? Tendo muitos casos e a gente para prevenir mais um pouco. Eu vim fazer um teste porque eu fui contaminado há oito dias atrás e eu vi ver se eu ainda estou com o vírus ainda no corpo. Já passou. Cheguei hoje às 5 da manhã e estou aqui aguardando esse teste agora. Dessa modalidade de drive-thru, não precisa fazer agendamento. É só chegar e aguardar a sua vez. A testagem gratuita é oferecida para crianças a partir dos 5 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos, desde que não estejam com sintomas da Covid-19. A prefeitura vai ofertar 6 mil testes por dia nesta sexta, sábado e domingo, sendo 1.500 deles no drive. Neste sábado e domingo, o drive vai funcionar no estacionamento do Parque Mutirama. E atenção que também tem ponto fixo de imunização para pedestres no fim de semana. Os moradores de Goiânia serão atendidos em três pontos fixos. Em frente à escola municipal Walter Lu Prudente, que fica no bairro Goiá, na Praça da Feira Morada do Sol e próxima à escola Pedro Costa, na rua Caiapônia, no Jardim Guanabara. Neste domingo, também serão três pontos fixos para os pedestres. Na Praça do Comerciário, em frente ao Sesc Faisalville, na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras e no Cepal do Setor Sul. Mas atenção, na modalidade pedestre, é necessário fazer o agendamento pelo site goiania.gov.br. Obrigado. Obrigado.